Pelo menos 25 pessoas morreram depois de um deslizamento de terra na Venezuela. Inundações deixaram muita destruição em Las Terrerias, cidade industrial na região central do país. 52 pessoas continuam desaparecidas. A tragédia aconteceu depois de três horas de chuvas intensas que começaram no sábado. Árvores foram arrastadas pela pior enchente que a região já registrou em 30 anos. Equipes de resgate fazem trabalhos de busca com a ajuda de cães e drones. Corujão do fazendão que atravessa toda madrugada comigo, tô aqui te esperando. Quando a gente fala agora de fazenda, não tem como não falar de fazenda News. Aqui tem convidado a fiadíssimo. Tem uma galera ali muito diversificada, né? Você não perde um detalhe de tudo que tá rolando em A Fazenda 14. Não vai levar pro coração. Tá valendo um milhão e meio. A Fazenda News, aqui na Record News.